A Prefeitura de Açailândia deu início à reforma da Unidade Básica de Saúde Vila São Francisco, no bairro do Baixão. O secretário de Saúde, Dr. Jonatas de Oliveira, destacou os serviços que serão realizados no prédio. No dia de hoje a gente está dando início à reforma da Unidade Básica de Saúde aqui da Vila São Francisco Baixão, propriamente dita. A gente anteriormente, nos meses para trás, fez algumas visitas aqui, junto com o Adriano, secretário de Infraestrutura, Alando, Saai, os engenheiros da Prefeitura, planejando a execução dessa obra. Agora que a obra de drenagem, uma drenagem de grande porte, diga-se de passagem, avançou, a gente então vai iniciar a reforma da Unidade, iniciando pelo telhado, parte elétrica, enfim, de cima para baixo, enquanto a obra da drenagem é concluída. Brevemente, mais uma Unidade Básica de Saúde entregue pelo nosso prefeito Aloysio à população, especialmente essa população aqui do Baixão, que é uma população que necessita bastante e que hoje se desloca até a nossa Unidade Básica de Saúde lá do Jardim América para ter os seus atendimentos médicos, de enfermagem, enfim. Mais uma obra da gestão do nosso prefeito Aloysio, a gente agradece esse carinho, o empenho, o compromisso do nosso prefeito com a saúde da nossa população de Açailândia. No bairro também está acontecendo a obra de drenagem profunda em frente à Unidade de Saúde na Rua Bom Jardim. O objetivo é facilitar o escoamento de águas pluviais, evitando o acúmulo na via e melhorando a qualidade de vida dos moradores. O que nós estamos fazendo aqui é retomando um processo que a comunidade, há muito tempo atrás, ela tinha que ser beneficiada por uma drenagem e ela não foi. Então o prefeito Aloysio, muito sensível à solicitação da comunidade, está fazendo essa drenagem. Vamos fazer a pavimentação da rua que vai dar acesso ao posto que está sendo reformado. Então a comunidade está vindo com bons olhos, estamos aqui com a turma de engenheiros, de técnicos, fazendo essa drenagem, uma drenagem profunda, grande. E para que a comunidade se sinta melhor, se sinta mais confortável, a gente faça um trabalho de contenção de águas, de escoamento, para que tudo funcione da maneira que deve ser. Então o prefeito Aloysio sempre cuidando da cidade, olhando para aqueles pontos esquecidos por outras gestões. Isso é muito importante para que a Sailândia tenha um novo futuro e as pessoas também. De grande importância aqui a gente está dando essa assistência aqui na obra, na retomada dessa obra tão importante aqui para o bairro do Baixão. E o Saai está aqui presente, acompanhando, reestabelecendo as redes, devido à drenagem quando elas são quebradas. A gente tenta o mais rápido possível não desligar o sistema do abastecimento. E estamos retomando também a ligação de água aqui para a construção do posto de saúde, para que venha a ter celeridade e que desenvolva o mais rápido possível essa obra para atender aqui a população. Muito grato aqui ao secretário Jonathan de Saúde, ao Adriano que está fazendo aqui a parte de topografia e drenagem. E é isso, o Saai está aqui sempre presente, agradecer ao prefeito Aloysio pela oportunidade e agradecer em nome da população por essas obras que vêm acontecendo no nosso município.